Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como apontar o seu domínio do Registro.br para a plataforma do i7. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então, pra estar apontando um domínio no Registro.br é realmente bem simples. Eu já estou aqui na página do Registro.br e a primeira coisa que a gente vai fazer é acessar a nossa conta. Então basta clicar no botão acessar conta. E já na página seguinte, vamos na aba Domínios. E aqui ele vai listar todos os domínios que você tem registrado na sua conta. No meu caso tem apenas um. Então você vai selecionar o domínio que deseja criar o apontamento e clicar em cima dele pra editar. Já na aba de edição do domínio, vamos descer a tela até a opção DNS. E já na opção de DNS, ele vai mostrar atualmente as DNS do seu domínio. E pra estar alterando, basta clicar em Alterar Servidores DNS. Então agora abriu os campos de Alterar Servidores DNS. E aqui ele vai estar mostrando as DNS atuais do seu domínio. Aqui no meu caso, então, está as DNS do CodeFlare. E o que eu vou ter que fazer é deletar as DNS e deixar os dois campos em branco. Então agora o servidor 1 e o servidor já estão em branco e a gente pode estar configurando o apontamento. Então agora nós vamos estar inserindo os apontamentos do iSET, que são, ao todo, dois apontamentos. O primeiro é o ns1.i7.com.br e o segundo apontamento é o ns2.i7.com.br. E esses apontamentos já estão aí na descrição. Então o que a gente vai fazer é simplesmente selecionar o primeiro apontamento, o ns1, dar um ctrl-c para copiar, vir no registro br no campo servidor 1 e dar um ctrl-v para colar. Após fazer isso, vamos repetir isso com o segundo apontamento, vir no ns2, selecionar ele, dar um ctrl-c para copiar, vir no registro br no campo servidor 2 e dar um ctrl-v para colar. E após adicionar os dois apontamentos do iSET, basta clicar no botão salvar alterações. Então prontinho, agora os apontamentos já foram adicionados e salvos corretamente, e o seu domínio já está apontando do registro br para a plataforma do iSET. Após realizar o apontamento, basta aguardar o tempo de propagação, que leva de 4 a 24 horas, e depois desse prazo você já pode estar acessando o seu domínio, que ele vai estar abrindo o seu site com as novas dns. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo, tchau!